Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. O 11º Batalhão de Polícia Militar voltou a utilizar as suas redes sociais nessa quarta para prestar nova homenagem ao Sargento Walter José Gomes de Assis, vítima de acidente de trânsito na Avenida Governador Roberto Silveira, no Ouro Preto, em Nova Friburgo. A homenagem marca o sétimo dia de falecimento, ocorrido em 27 de abril. Na data da morte, o 11º Batalhão já havia usado suas redes sociais com a mesma finalidade. O Sargento Walter tinha 51 anos, ingressou na corporação em 1999 e deixa esposa e um filho. Nesta quarta, ele voltou a ser homenageado. Acompanhe o vídeo. Nesta tarde, não há palavras que nós possamos falar, que possa descrever ou consolar a perda que a família, os amigos, todos os companheiros que tiveram a honra de ombriar com ele, vão sentir a sua falta de maneira tão abrupta que se foi. Mas eu quero deixar para vocês uma palavra. Bendito seja o Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia e de toda a consolação. É Ele quem conforta toda a nossa tribulação, para que possamos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Aplausos